O acidente ocorreu no povoado Descanso, zona rural de Caxias A colisão foi entre este caminhão e um carro de passeio que ficou totalmente destruído debaixo do veículo de carga pesada Segundo informações de populares, o motorista do carro tentou entrar na BR-316 indevidamente e o do caminhão, que vinha em alta velocidade, não conseguiu evitar a colisão O veículo pequeno foi arrastado por cerca de 30 metros A princípio a gente conseguiu identificar uma vítima fatal, já está em óbito, constatado pelo médico da SAMU A gente agora vai tracionar o caminhão para tentar remover ele de cima das ferragens do carro de passeio e assim tentar remover a vítima O motorista do caminhão fugiu E o motorista do carro pequeno ficou preso nas ferragens e não resistiu, vindo a óbito no local Até o fechamento da reportagem, o corpo ainda não havia sido identificado